Oi meus lindos e minhas lindas, mais uma vez estamos aqui no meu lugar predileto que é no final da tarde, que eu adoro gravar por aqui, tá? Hoje vamos aproveitar enquanto não passam muitos carros, né? Que passam muitos carros por aqui. Infelizmente, só isso que estraga essa paz, esse canto dos pássaros, o pôr do sol, né? É, tua vontade move os mundos e nela tá a tua força e a tua direção. Já observaste que quando almejas verdadeiramente por algo, seja uma mudança exterior, não, seja uma mudança exterior, consegues dar realidade ao teu desejo? Não te deixes à mercê do mundo, não permita-se que os outros escolham os passos que você tem que dar, não deixa que eles escolham os passos que você tem que dar, seja consciente, seja consciente, pois enquanto acreditares que o outro poderá trazer a tua própria luz, e não encontrarás. Através do teu constante caminhar é que ela surgirá, e através das tuas próprias escolhas que aprenderás. É através do teu aprendizado que crescerás e encontrarás o que o teu coração busca. Nada cai do céu para aqueles que não compreendem o sentido da determinação, aqueles que não sabem que tudo começa a partir da sua própria confiança, em cada passo, em cada momento. Muitas vezes nós deixamos que outras pessoas nos direcionem. Se nós soubéssemos a força que temos no nosso coração, a direção que nós sabemos que temos, nós precisamos acreditar mais em nós, acreditar que cada passo que nós damos, são passos importantes, só que muitas vezes nós deixamos outras pessoas nos guiar. e quando você quer, quando você quer verdadeiramente, você consegue. Você consegue dar realidade ao teu desejo. Lembre disso. Quando você quer, você consegue dar realidade ao teu desejo. Sem precisar deixar que outras pessoas opinem por isso. Entende? Então, nós somos felizes porque os outros nos guiam? Não. Somos felizes quando nós deixamos essa força interior... Ai, vai passar um carro barbilhento aqui. Não permita-se, então, gente, que outras pessoas te motivem. Tem uma força aí dentro de você que é o suficiente pra te levar ao sucesso, pra te guiar, pra te alcançar as mudanças e dar realidade ao teu desejo. Então, enquanto você caminhar pela tua vontade, pelo teu coração, mais fácil será encontrar o que tu desejas. através das suas próprias escolhas, não da escolha do outro. Então, aí você vai aprender que, através do aprendizado, você vai encontrar pessoas no teu coração. O teu coração vai buscar aquilo que ele precisa, sem precisar de outras pessoas. E lembre-se, nada cai do céu. Nada, nada, nada cai do céu. Você só vai conseguir alguma coisa correndo atrás. Por você. Não pelo outro. Vou ficando por aqui. Essa hora já começa a ficar meio barilhento aqui, porque acho que todo mundo começa a chegar em casa. e vai ficando barilhento o negócio aqui. Vou ficando por aqui. Um grande beijo pra todos vocês. Até amanhã.